de Capril no Brasil, representando a Associação Brasileira de Criadores de Capril, ABCC. Obrigado, Dra. Melha, pela presença. Eu sou uma tecnista, formada com a Universidade Federal de Criadores de Capril, e atualmente eu vou colocar no subendimento de técnica da Associação Brasileira de Criadores de Capril, que estou lá desde a época de graduação, comecei como estagiária, depois fui efetivada como secretária técnica, e há um ano e meio eu estou à frente da superintendência técnica. Vou mostrar, a gente vai falar de novo para vocês, da importância desse serviço de registro que se tornou para os caprinhos de Brasileira. Vamos mais complementar todas as quais que houve um período da manhã, é mais uma complementação de informação. Sabe se é que os caprinhos chegaram ao Brasil no ano de 1800, que vieram nas embarcações, junto com as populações, com a função de alimentar e barganha ao ver os portos onde atracar esses animais. Aqui a gente tem as fotos de alguns animais, dos primeiros animais no caprinho chegavam ao Brasil, e esses animais vieram, e assim, os poucos animais que vieram acabaram se dissociando no sistema, no ecossistema. E aí, em seguida, começou a chegar novos animais, lá de trás. A gente teve, em 1916, o primeiro cês de caprinho. Quando aconteceu esse primeiro cês de caprinho, já existiam alguns caprinhos da raça angorá, da raça nubiana, algumas cabras egípcias também, que já estavam aqui, e todas elas acabaram se misturando e perdendo as características de origem desses animais. E também foi constatado que eram animais rústicos, que sobreviviam a grandes períodos de escassez de alimento, e também no período de seca. E aí, em 1928, chegaram as primeiras importações de cava anglo-ambiana, que foram uma pistada da Bahia, especificamente do Tarouá. Elas vieram na intenção de melhorar os portéis, os animais que já existiam aqui, provenientes das primeiras animais chegarem. E, assim, não deu muito certo, porque, nesse período, existia lá a retirada da catrinha, e acabou, assim, promovendo um grande período de seita, e esses animais não deram muito certo. Mas, mesmo assim, a empresa de pesquisa da Bahia, ela insistiu. Existiu porque viu que os caprinos eram uma atividade progressiva, né, promovendo, assim, e o que acontece? A empresa de pesquisa, eles selecionaram um pequeno grupo de animais e começaram a trabalhar em cima disso. E foi daí em diante que a gente notou, realmente, o crescimento dos caprinos, e, assim, a existência já de animais que já tinham se modificado das origens, né, assim, eles... Ou seleção natural mesmo, já existiam outros indivíduos, grupos pequenos indivíduos com a mesma fenotipagem, né, e alguns de determinadas regiões já encontravam esses animais. Então, de acordo com esses estudos, foram sendo feitos a cada ano, os censos foram aumentando, e hoje a gente tem só aqui, na região nordeste, 11,4 milhões de caprinos do rebanho de caprino efetivo que estão localizados aqui no nordeste. né, que isso pode responder o que? 95% dos animais a gente ter localizado aqui na nossa região. Então, com o crescimento desses animais, alguns técnicos, profissionais da área, que já faziam o controle dos animais de tantas espécies, né, que já a nossa associação é uma das mais novas, eles notaram que precisava de um órgão para regularitar esse serviço e para trabalhar nessa evolução desses rebanhos. Então, em 22 de agosto de 1975, foi criada a Associação Brasileira dos Criadores de Caprins, né, sobre a Delegação do Ministério da Agricultura, e a gente teve aí como nosso primeiro presidente o senhor João Pessoa de Sousa, né, 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 que faleceu agora no dia 15. Então, a Associação Brasileira dos Criadores de Caprins, que é uma associação de âmbito nacional, fundada em 1975, sempre em curativo, né, com sede lá em município, e homologada pela Ministra da Agricultura para fomentar todas as raças caprins no Brasil. Tem como objetivo congregar todas as associações estaduais de criaturas de caprinos, né, no momento a gente conta com nove associações estaduais, localizada a COBA, né, que ela trabalha em Salvador, aqui no Ceará, a Concece, que fica lá em Quixadá, Minas Gerais, temos a Comigo e Belo Horizonte, na Paraíba, temos a APAC, na Vila Grande, Pernambuco, lá vizinho, lá no ABCC, a gente tem a APAC, no Piauí, a APCOVE, no Granto Norte, temos a ANCOT, lá em Parnavirim, em São Paulo, temos a Capipaula e Porto Feliz, e em Sergipe, temos a ASCA em Aracaju. Então, os criadores onde não possuímos criadas, eles são atendidos diretamente pelo setor de registro da APACC. E alguns, que por eventuais dificuldades, ou algum problema extra, eles fazem a sua citação e ficam sendo atendidos direto lá pelo setor de registro da APACC. O outro objetivo é difundir, fomentar e regulamentar toda a criação de capirins registrados em algum território nacional. Promover e defender todos os direitos e interesses dos capitão autores e associados nacionais. E, um dos pontos mais importantes, manter e operar o serviço de rede genealógica das raças capirins em todo o território nacional. Nossa estrutura organizacional a APACC é formada por uma assembleia geral que é composta pelos novos presidentes das associações subdelegadas. Temos uma diretoria executiva que o nosso presidente atual hoje é o senhor Arden Luívo. Temos um secretário, um tesoureiro e um corpo técnico que é formado pelos nove superintendentes estaduais. 108 técnicos de registro que a gente tem em todo o território nacional para atender os criadores, todos capacitados e credenciados para atender os criadores em todo o território nacional. E ainda contamos com o nosso conselho educativo técnico e temos à frente o doutor Ivia que está presente e é o nosso presidente do conselho técnico. Então, pessoal, a importância do serviço de registro ele foi fundamental para o desenvolvimento e uniformização dos rebanhos. Por quê? Porque esse serviço ele promove a inscrição dos animais, a guarda da documentação e a emissão dos certificados. E tudo isso é regulamentado e fiscalizado pelo Ministério da Agricultura para que se tenha mais certeza da veracidade das informações fornecidas. Aí a gente vai mostrar aqui para vocês, são inúmeras, né? Inúmeras as importâncias que esse serviço de registro trouxe para os capítulos. Aí a gente vai aqui enfatizar quatro, as quatro principais que a gente sempre aborda e tenta sempre trabalhar nelas. O primeiro foi o que? A padronização das raças. Hoje, atualmente, a gente conta com 16 raças oficiais, todas elas com padrão marcial definido, direitinho, né? Homologada pelo Ministério da Agricultura e todos os animais, eles passam por uma expressão técnica para poder receber o registro genealógico. Os espectadores técnicos de boas propriedades que escalizam, especionam os animais e aqueles que não contêm defeitos classificantes ou não estejam enquadrados dentro dos padrões marciales oficiais, eles são admitidos no serviço de registro. Aí, aqui, a gente tem algumas as nossas raças, né? Temos aí as raças, as alpinas, o tronco alpino, com a alpina que é popularmente conhecida como barga alpina, a alpina americana, a alpina britânica, todas elas são raças leiteiras. Aqui temos a Andorá, que, segundo Pascoal, foi a primeira raça a ser importada que, na verdade, vieram nas embarcações era um caprinhos da Andorá, que também é a atividade é lã, a pele, E carne. Aí, temos a Fuji, a Andorá Nubiana, que é considerada de dupla-pintidão, só que, assim, dupla-pintidão, mas aí o criador é que direciona, né? Essa criação, se ele quer. Ele tanto desenvolve bem como animal de T ou como produtor de carne. Aceito mais. e aqui temos os descendentes africanos, o boé, savana e palahari, que é o mais recente chegado, assim, um padrão homologado, né? Acho que só temos aí uns quatro anos desses animais devidamente homologados pelo Ministério da Agricultura. Como é que é o padrão homologado, né? O que é o padrão homologado? É o padrão racial, né? Que todos os animais, as raças, na verdade, para elas serem aceitas pelo Ministério da Agricultura, passa por um certo protocolo, né? no caso, eles exigem um número de animais, exigem um número de criadores e o Conselho Técnico Ceregrático da WCC é quem elabora esses quadros raciais baseados nos quadros raciais de origem. Então, a gente faz como se fosse uma tradução, né? Para o português e apresentar o Ministério para homologação. Aí, aqui, tem tem de trás as canidé e a mochotope que já são raças nativas, né? Foram raças constituídas aqui no Brasil e elas foram selecionadas no início por método natural mesmo, né? Os indivíduos ali que que ficavam em algumas regiões específicas se agasalaram entre si e então os os pesquisadores resolveram melhorar a raça e melhorar os animais, né? Para poder atingir aí o patamar de raça. Aí, temos a janta pare e temos a mambina. carne e a carne tem o... a carne é... tem o... a canidé, ela produz leite também, mas geralmente é mais para carne para só usar mais para a raça. E aqui tem o... as beiteiras também, né? A Sani, a Toginug e a Luciana. E a outra importância é o controle desse rebanho. Como que isso acontece? O criador ele é obrigado a enviar principalmente para a associação toda a movimentação que ocorre na propriedade, né? além de também manter na sua propriedade esses registros que é a estruturação zootécnica, né? Então, mensalmente eles comunicam a cobertura, né? dos formulários próprios conhecidos pela associação que está lá disponível no site. O criador preenche, né? informando o reprodutor que cobriu as fêmeas o nome das fêmeas e o período que dá a sua cobertura. Ele preenche tudo direitinho a princípio ele pode enviar por meio eletrônico, né? Quando ela abre o e-mail ou então entregar diretamente na associação. A outra ficha que temos é a ficha de comunicação de nascimento. Quando ocorre os nascimentos os criadores vão lá também preencher a ficha direitinho com os dados dos animais que nasceram o controle de registro o número de registro que estaria controlado pelo criador de acordo com a ordem de nascimento na fazenda, né? Então o primeiro animal que nasceu em 2022 ele vai colocar lá que é o animal 22001 agressivo do código de criador. vai ser esse pódio vai ser identificar esse animal em qualquer local que ele estiver no país. Então ele vai preencher essa fichinha também com o desanaceio o sexo, né? Quem é o deputador as mães e informa o número de comunicação de cobertura que gerou esse nascimento. também envia lá para a associação mensalmente e guarda seus arquivos uma cópia dessa para quando o espetor for a propriedade ele vai solicitar essa ficha para fazer as expressões animais e no caso se todos forem admitidos dentro dos padrinhos raciais tudo certinho sem defeitos classificantes para as raças ou defeitos genéticos esses animais são inscritos no serviço de registros e controlados. E também é obrigatório que ele comunique a morte e o descarte desses animais ele tem que fazer toda essa 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 orientação todo mês houve houve ocorrência é obrigatório que o criador comunique essas esses eventos via e-mail porque tem um prazo que é para tudo isso tem um prazo a cumprir para poder fazer esses comunicados caso ele não faça ele é sujeito a cobrança de multa ou então colher no pedaço para fazer animais animais e a princípio ele se envia o meu e-mail para não ter esse prazo e posteriormente entrega a linha original na associação e assim a ABCC a gente está só com acho que 8 anos de informatização então o nosso processo ainda é lento ainda funciona no papel mas a gente pretende futuramente já extinguir isso aí então a outra importância do serviço de registro que o registro genológico que a gente trouxe foi a seleção para melhoramento genético como o Dr. Favó abordou como a Magalha falou os animais através da genealogia os criadores podem selecionar reprodutores de matrizes e permitir o acasalamento entre eles e com isso ter produtos com um melhor desempenho produtos mais animais mais produtivos e assim com idade e noidade para abate e também é muito utilizado na para animais de exposição porque através da genealogia os criadores selecionam os animais para melhorar as características mais próximas do padrão proceder uma formação de cabeça corrigir uma promo corrigir uma garopa então através de conhecimento da genealogia os criadores podem fazer esse trabalho também e tem essa importância que eu acho que é a que mais motiva os criadores que é agregar valor aos animais porque é aquela história bode e cabra no papel são bodes mais valiosos porque aqui o criador vai ter poder adquirir um animal que tem um controle de um controle ele é controlado se conhece genealogia sabe que é um animal que foi registrado tudo certinho dentro dos padrões raciais e aí ainda mais pode agrelhar aí os títulos que eles recebem nas exposições nacionais homologadas tudo isso favorece a valorização do animal e aqui a gente tem o número de as mais registrados nesses últimos 10 anos hoje a adição de sondagens atuais tem 114 mil as mais registrados devidamente controlado tudo certinho lá no sistema da BCC e com registros emitidos e aí a gente nota que sempre nesses 10 anos pra cá sempre que ele dera a emissão do registro a maçã colombiana e a maçã boeta alguns animais como a angorá a luz já não pare já estão entrando na linha de extinção aí o que é que a pessoa se faz a gente trabalha agora a gente já conseguiu abrir o livro junto com o Ministério da Agricultura pra favorecer o crescimento retomar o crescimento dessas raças porque a gente sabe que cada uma de elas tem uma de importância e a gente não pode deixar simplesmente que ela acabe mas aí então esse número aí 114 mil eles só representam apenas 5% do rebanho registrado no Brasil então a ABCC tem uma tarefa e arma juntamente com as feriadas de conscientizar os criadores dessa atividade que pode ser uma atividade desenvolvida com seriedade e que torne um produto final agradável um animal que você possa conhecer a genealogia dele que você possa selecionar pra que 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 o mercado aceita esses animais e por fim a gente só queria deixar meus agradecimentos e o que eu sempre falo é que a cabina cultura pra mim a cabina cultura é um vício é um vício do bem que a gente sabe que por mais que tenha entraves por mais que seja dificultado tenha dificuldade nas coisas é muito difícil de sair eu digo isso porque a gente tem vários criadores que simplesmente dizem vou botar tudo para vender vou acabar não quero mais saber de registro mas aí você vê ele sempre fica com uma duas três caras no primeiro mei ano na primeira feira ele vem como um caminhão cheio e nunca consegue se desvincular da cabina cultura aí aqui está os nossos contatos quem tiver alguma dúvida ou não está discussando qualquer informação então eu queria dar uma palavra para vocês o que se deve me surpreende me surpreende 5% é o que se deve ao que se deve a essa questão de apenas 5% registrados eu acho que a falta de conhecimento de percepção dos criadores da importância do serviço de registro a gente tem que trabalhar nisso a gente tem que trabalhar muito com isso para que isso mude alguma pergunta? Boa noite meu nome é Daniel trabalho na Imatécia tem como morrer lá que está começando a calargar essa raça é nova argentina como é que foi o processo que ela é dentro do nosso estado do nosso país é uma raça recém-chegada é a raça mais nova que a gente tem o padrão homologado ainda não tem uma quantidade de animais expressiva registrada mas aí veio a Báfila os primeiros animais eu acho que quem trouxe foi o seu José Ramos lá na Bahia e por lá começou o pessoal a criar e até então não tinha nem o padrão oficial ainda mas ele já controlava muito certinho já fazia comunicar verdura nascimentos até o ponto que o ministério liberou o registro dessas raças dessa raça e agora já já lá tudo sabido inclusive é uma das raças que foi aberto o livro porque como se não tinha animais P.O.s controlados então teve que abrir o livro até domingo 7 pra gente conseguir aí animais pra continuar né com a geração de cultura ok também é pra trazer parte da aposentação como é que o fato do que o criador é um estado como é qual qual seria o que a gente tem nove filiados estaduais então assim o criador pode procurar a associação estadual ou então quando não tem eles entram em contato direto com a VCC pode ser pessoa física ou jurídica qualquer pessoa pode ser criador né entra lá no nosso site tem lá os contratos direitinhos que tem que preencher envia lá pra VCC você e qual não ser a sua criança no caso que no Ceará no Ceará tem lá em que já dá é a classe só entrar em contato com o pessoal lá que eles forneçam tudo e tem as informações necessárias né pra vocês mais alguma pergunta boa tarde meu nome é Francisco Fernandes eu sou inspetor de resígio tá da VCC fui criador de vinhos e capinhos até uns 4, 5 anos atrás mudei de atividade tá em capital cultura não por não acreditar e por não ser viável é pela mudança de uma novidade que tá ocorrendo aqui no no Nordeste no Ceará que a nossa propriedade foi contemplada como parte de energia solar então fui obrigado a desistir de ouvir os e capinhos ainda ficou com um pouco de gado mas até que nesse ano teve desocupado total daqui pro final do ano mas pra vocês criadores e estudantes nós nós tivemos há uns 10 anos aproximadamente que a quantidade de criadores e de animais registrados no Nordeste era impressionante não é? do doutor Edmund que é o presidente da da arte a superintendente de Inés então era surpreendente agora essa atividade cresceu não por pessoas que tinham tendência e aptidão de serem criadores foi a época do petrolão do mensolão do mensalão era lavagem de dinheiro mesmo isso eu estou dizendo categoricamente que eu via na exposição do Crate na exposição do Sertã e uma quantidade de prefeitos de tantos municípios era só saindo em Carrari de Androbiano de Boé de Santinês e povoaram umas propriedades esses rebanhos normalmente permaneciam na mão desses novos criadores até que eles perdiam o domínio das políticas então deixou a prefeitura perdeu a política perdeu os rebanhos deixaram de registrar e foram de do Crate E aí